Oi pessoal, aqui é a Ju e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês alguns livros que tem títulos não óbvios. No vídeo de hoje eu separei uma lista muito legal pra vocês, que eu me diverti muito selecionando aqui na estante. Inclusive, selecionei mais de 10 até, mas eu separei só 10 pra comentar com vocês, que são títulos que não são óbvios. A gente não consegue muito saber o que será da história através daquele título, sabe? O título não diz tanto da história, ou diz de uma maneira muito simbólica, sabe? Muito poética, que não dá pra você decifrar de cara. Então, pra começar essa listinha, eu coloquei aqui O Sol é para Todos, porque realmente é um livro que, quando você olha assim pra essa capa que tem um passarinho, O Sol é para Todos. Se você nunca ouviu falar sobre o livro, o que é até difícil porque é um clássico e tal, mas ainda assim, se você nunca ouviu falar nada sobre o livro, O Sol é para Todos. O que você imagina? Igualdade, talvez, alguma coisa assim, né? O Sol é para Todos, todas as pessoas e tal, mas ainda assim, você não sabe o que vai ser da história. Como que isso vai ser contado? É sobre uma pessoa? Sobre um lugar? O que que é essa história? Esse foi o primeiro título que eu quis colocar aqui nessa lista, porque realmente, quando eu li pela primeira vez, eu achei o título muito bonito, mas eu não fazia ideia do que seria essa história. Um outro livro que tem um título bem poético, que eu também achei muito bonito quando eu bati o olho, assim, eu falei, nossa, que lindo. E de fato, é até um trecho de uma poesia mesmo, é Eu Sei Por Que O Pássaro Canta Na Gaiola. É muito bonito, né? Chama a atenção, mas você fica pensando, eu sei por que o pássaro canta na gaiola. Pássaro tá cantando na gaiola, e eu sei por que que ele canta, mesmo estando na gaiola. Dá pra ter uma noção, assim, de que vai falar, talvez, sobre liberdade, ou sobre, né, a falta da liberdade em si. Tá, e a história é o quê? Não vai falar sobre um pássaro, né? Então, assim, como vai ser essa história? Vai falar sobre uma pessoa? Aqui a gente tem uma capa com uma mulher na frente, então, de fato, dá até pra ter uma ideia. E sabendo um pouco da história, você consegue fazer um paralelo muito legal, assim, de fato, é simbólico. Depois que você lê o livro, você entende o porquê. Mas ainda assim, quando você bate o olho, você só acha bonito, né? Você não sabe muito bem como vai ser a história. Outro livro que tem um título muito diferente, e esse aqui, olha, posso dizer que esse aqui realmente não dá pra saber, assim, nem dá pra você, tipo, fazer uma conexão, assim, racional sobre como vai ser a história, é esse aqui. Que é o Entre Cabras e Ovelhas. Me diz, o que você acha que vai ser essa história? Sobre o quê? Não dá pra saber, né? Esse aqui realmente não tem como saber. A gente tem aqui um trechinho aqui, falando um pouquinho sobre a história, né? Então, dá até pra ter uma ideia. Vou até ler pra vocês, ó. A senhora Chris está desaparecida. Para Grace Tilly, é um mistério a ser revelado. Para os adultos, um segredo a ser escondido. Agora me diz, cadê a cabra? Cadê a ovelha? Tipo assim, não tem como você saber porquê desse título sem ler o livro, né? Não tem nada a ver com nada. Outro título muito bonito, mas também bem enigmático, assim, é esse aqui, que é o Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. É um título também que você não faz ideia porquê. Na realidade, você pode imaginar que, sei lá, um assassinato, alguma coisa assim aconteceu. Mas, tipo, por que a barba ensopada de sangue? O que que tava ali na barba? A pessoa comeu um negócio, um bicho? Não tem, não sei. Não dá pra dizer. Então, quando eu peguei esse livro pra ler, que eu também não sabia nada sobre a história, eu também fiquei imaginando em que momento da história ia ter essa barba ensopada de sangue, né? Porque não sei o que que seria isso. Então, são títulos bem enigmáticos, né? Até impactantes, mas que você não sabe muito dizer a relação com a história antes de ler. Outro livro que também tem um título bem diferente é O Silêncio dos Inocentes. Eu não tô com o livro aqui, porque na realidade eu nem tenho, né? Eu li em e-book. Vou deixar a capinha aparecendo aí pra vocês. Mas esse título também chama atenção, né? O Silêncio dos Inocentes. Por que que os inocentes estão em silêncio? Se eles são inocentes, eles não deviam estar se defendendo, né? Sei lá, dá pra fazer vários paralelos, mas não tem a ver com a história de uma maneira, assim, tipo, concreta, sabe? Direta. Na realidade, é uma coisa meio metafórica mesmo na história. Tem uma passagem que fala sobre isso, que explica o porquê. E não tem nada a ver com o resto todo que tá acontecendo na história, sabe? Com o principal da história. É difícil de explicar, mas assim, lendo, vocês vão entender. O porquê do Silêncio dos Inocentes. E é um título bem diferente também, né? E, cara, não dá pra saber o que que vai ser a história a partir desse título. Um outro livro que eu gosto muito, por sinal, e que tem um título também bem impactante, é o Fim da Eternidade. Esse também é um título que não sei dizer o que será da história a partir desse título, né? O Fim da Eternidade. A Eternidade, que é uma parada que não tem fim. E aqui na história, digamos, teremos o fim. Como assim, né? E é um livro de ficção científica. O significado da Eternidade aqui não é o significado que a gente imagina, que a gente tem em mente. Na história existe toda uma instituição chamada Eternidade, basicamente, assim. É uma parada difícil de explicar também, mas só lendo que a gente vai entender o porquê do fim da Eternidade. E um outro título que eu gosto muito também é esse aqui, que é o Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. E esse também tem essa pegada aí de enigma e símbolo. Coisas que você só vai descobrir em um ponto bem específico da história, sabe? Só naquela parte X que você vai captar o porquê do título. Então, O Apanhador no Campo de Centeio, assim, não dá pra saber também, né? Você pensa... A Thaís tinha me falado aqui, né? O cara, o quê? Vai fazer... Pegando o centeio? Vai colher no centeio? Vai fazer pão? Não vai fazer pão de centeio? Tipo, não dá pra saber o que vai ser da história a partir disso aqui. Realmente, a história não tem nada a ver com, tipo, centeio, com o Apanhador no Campo. Tem uma passagem também específica, que é simbólica e tal, mas é... Assim, não tem a ver com a parte mais real, assim, da história, sabe? Então, é um título bem legal também. As emojis de caras da Thaís. E um livro que eu fiz questão de colocar nesse vídeo foi Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Eu adoro o título longo, né? Não sei se vocês perceberam aí que eu sempre fico empaquetado, né? Porque são títulos que realmente chamam atenção, né? E olha só, Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. O que você pensa? Um romance, talvez, né? Receberia as notícias, as piores notícias dos seus lindos lábios. Já tá chamando o lábio da pessoa de lindo, né? Pra começo de conversa. E que receberia qualquer notícia, até as piores. Mas, tá, e a história? É o quê, né? Talvez seja um romance. E, de fato, esse livro é um romance não tão romântico, assim, aquela coisa melosa. Mas ele é um romance bem avassalador. Eu nem gosto muito dessa palavra, né? Avassalador. Mas é, tipo, é um romance bem intenso. Mas não tem a ver, assim, tipo, não tem a ver diretamente com a história. Já esse livro que eu vou mostrar pra vocês agora, O Centauro no Jardim do Moacirisclia, é mais óbvio do que os outros dessa lista, na realidade. Ele, de fato, tem um centauro na história, né? Então, tipo, o centauro no jardim, tipo, é uma fantasia, tem um centauro. Mas, no jardim, o que ele tá fazendo no jardim? A história não é sobre o centauro no jardim, sabe? Tudo bem, a gente não precisa ter títulos tão, assim, tudo a ver com a história, sabe? Mas dá pra ficar pensando aí, tipo, E aí, o que esse centauro vai fazer na história? O centauro no jardim, dá pra imaginar sobre o que é a história? Eu não consegui. E após ler o livro, vi que realmente é muito mais do que isso. E, por último, o último livro dessa listinha é Senhor das Moscas, do William Golding. Esse também é um título que olha por que Senhor das Moscas, né? E o que que isso tem a ver com a história, né? Olha só essa capa também, né? Que não ajuda, né? Olha só, tem um céu que, na realidade, se você virar de cabeça pra baixo, é o mar. E aí, você tem uma parada aqui, tipo, uma ilha, uma rocha. E, beleza, aqui ajuda. Depois que você já leu a história, você sabe que aqui é o lugar onde se passa e tal. Mas, tipo, quando você olha, assim, Senhor das Moscas, você pega na livraria e você pensa o quê? Ah, você tem que ler a sinopse três vezes pra você fazer a conexão aqui do título da capa com a história do livro. Mas, assim, indico demais esse livro pra vocês, tá, gente? Tô brincando aqui com vocês, mas é um livro incrível. E esse título, depois, vai fazer sentido também. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa lista. Manda aqui nos comentários também outros títulos de livros que não são óbvios, né? Que não tem a ver, necessariamente, com a história. Ou que não dá pra saber exatamente como que vai ser a história a partir daquele título. Vejo vocês, então, em um próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau. Cidade de Moscas é o capeta. Pois é, então. Mas eu... Faz ideia, né? Uhum. É o Beusebub. Tchau, tchau.